Todo mundo tem seu jeito singular Seja branco, preto, verde, azul, linóis e daí Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais no mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de frente Ser diferente é normal Xalala, ser diferente é normal Xalala, ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quinhinhos É mais e daí Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais e daí Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais no mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Xalala, ser diferente é normal Ser diferente é normal